Nosso decore traz agora pra você que quer mudar o seu ambiente de uma forma rápida, prática e sem sujeiras. Nós vamos falar dos vinílicos na Florença Color Mix em Ribeirão Preto com Cleide Salgado. Cleide, os vinílicos são uma grande solução? Sim, Lalinha, os vinílicos são uma grande solução. Inclusive, agora é uma ótima oportunidade pra gente falar do vinílico, que nossa coleção Linha Loft está na promoção por R$ 59,90. Então eu vou dar várias dicas do vinílico e nós vamos falar desse produto maravilhoso. E é importante a gente falar dessa praticidade, porque normalmente quando você está numa obra construindo, ainda as pessoas não tem aquela coisa de falar, meu Deus, não quero tanta sujeira. Mas quando você está morando, um piso é uma coisa que você pensa, meu Deus, como que eu vou trocar um piso morando dentro de uma casa ou de um apartamento? O vinílico é a solução? É a solução, porque quando você tem que quebrar tudo, vira um caos a casa. E o vinílico, ele é muito rápido pra fazer. Existe no mercado o laminado de madeira. A vantagem do vinílico, que é um material de PVC em relação ao laminado, é que ele pode lavar. Ele é um material super resistente a riscos, a manchas, ele tem conforto acústico, ele tem conforto térmico, ele não propaga chamas. E ele é ótimo também pro pet, que ele é antiderrapante, né? Então assim, o cãozinho pode circular na casa tranquilamente. Ou se você tem um bebezinho na casa também, como ele tem esse conforto térmico, ele não fica frio, ele não fica quente. E deixa o ambiente super aconchegante. Porque não tem nada a ver com aquele antigo carpete de madeira. Esse não, ele é completamente diferente. Isso, Lelinha. É importante destacar as diferenças de cada produto. Por exemplo, o carpete de madeira hoje, ele ainda é bem usado e super moderno. Só que qual é a vantagem de um do outro? Você tem que saber o que você quer do produto. Por exemplo, o carpete de madeira, ele é feito com uma madeira mesmo, uma madeira mais grossa, que você vai instalar, vai dar aquele efeito, vai ficar bonito também. Só que qual que é, vamos falar assim, a desvantagem em relação ao vinílico? Ele precisa de manutenção. A madeira, ela precisa de cuidado, né? Coisa que o vinílico, ele vai remeter à madeira, mas você não vai precisar dessa manutenção. Então, instalou o vinílico, acabou, tá? Como o laminado. O laminado de madeira, ela já é aquela película mais fininha, tá? Alguns confundem também vinílico com o laminado, mas o laminado, ele não pode molhar. Próximo, por exemplo, aos banheiros, quando você molha, ele pode estufar. E o vinílico já não tem esse tipo de problema. Você vai instalar, ele pode ser clicado, né? Tem o vinílico clicado, tem o vinílico colado. Você pode usar em academias. Se você reparar nos hotéis, praticamente todos os hotéis hoje, eles usam o vinílico. Por exemplo, existe o vinílico de 2 milímetros de espessura, que é para uma área residencial. Existe o vinílico de 3 milímetros, existe o vinílico de 4 milímetros. Tudo isso vai depender da obra. Ele também é muito usado nas academias, ele tem uma limpabilidade excelente. E nas academias, se você colocar um porcelanato, uma cerâmica, que deixar um peso cair no chão, Lelinha, ela vai estourar. O vinílico não, ele vai amortecer, ele não vai trincar. Ele tem uma resistência muito grande também a manchas, a riscos. Então, é um material, assim, muito fácil de cuidar. A única coisa que não pode o vinílico é ser exposto ao sol, porque ele pode ter dilatação. E tem que ter mão de obra especializada na obra, para fazer todo o procedimento e fica um ambiente maravilhoso. É um excelente produto. E numa reforma, Cleide, eu imagino que seja realmente uma grande solução. Porque é rapidinho. Cola por cima, como é que é? Cola por cima. Você tem alguns procedimentos, né, para você fazer toda a base para o vinílico, mas é coisa rápida. Existe o colado e existe o clicado, tudo vai ter BD da obra, tá? A maioria, numa reforma, às vezes, coloca o colado. O clicado é para uma coisa mais específica, tal, que às vezes você quer retirar o piso, né, você não vai poder danificar o piso de baixo, então você pode usar o clicado. Você acha que ele pode ser usado em qualquer ambiente? Existe restrição? Lelinha, só para você ter ideia, o vinílico, ele não tem restrição nem para cozinha. Não, por ele ser um produto lavável. É que a maioria dos clientes preferem deixar, né, a cozinha no porcelanato, numa cerâmica, mas você pode sim colocar o vinílico na cozinha. Eu só não aconselho colocar o vinílico no banheiro, por causa da umidade, não por causa do vinílico, e sim porque o vinílico, ele pode descolar, porque a cola, ela é a base de água. Então, dependendo do calor que tiver ali, ele vai dilatar e tal, e ele pode sim ter um problema de descolamento. Mas pode ser colocado em parede? Sim, parede no teto, fazer painel de TV. Você pode mudar a paginação, fazer uma escama de peixe, você pode criar muita coisa com o vinílico, Lelinha. Inclusive, você pode colar ele em madeira, em armário, assim, não tem problema nenhum quanto a isso. E nós temos várias estampas, tá? Aqui é os tons amadeirados, tá vendo? Aqui ele remete a uma madeira rústica. Se você passar um pouquinho, ó, aí você vai mudando os tons. Gente, e eles são bem diferentes, né, Cleide? Olha esse daqui, que lindo, ó. Tem até os gominhos da madeira, tá? Uma coisa bacana pra eu falar, aqui você não consegue ver nenhuma emenda, tá? Esse vinílico é o de colar. Cleide, ele tem até a textura da madeira? Tem a textura da madeira, Lelinha. Gente, é impressionante, a gente vai pondo a mão, gente, você tem a textura. É, e você não consegue ver as emendas, como eu falei, ó. Se eu pegar aqui, ó, essa placa, ela é uma placa fina, assim, tá vendo, ó? Essa é a placa do vinílico. Isso. Mas você realmente vê, Cleide, que é um produto resistente. Muito resistente, Lelinha. E a praticidade também, né? Ai, vamos ver aqui o que mais que você tem. Tô vendo que você tem cor. Bom, tem no painel, tem aqui, que aqui a gente pega na mão. Então, inclusive, Lelinha, essa linha aqui, que é a linha Loft, a gente tá numa super promoção dela. Nossa, olha que delícia! É, essa linha aqui, ela tá saindo 59,90 metros, sem instalação, tá? Gente! Então, são várias estampas. Olha essa aqui, que bacana, ó, um ambiente mais neutro, com bastante cara de madeira. Aí eu vou mostrar uma madeira aqui, ó, mais, um pouquinho mais, é, cor de carvalho, né? É legal, é legal colocar perto, pras pessoas verem a diferença. Isso. Cleide, e na hora de escolherem os tons, como escolher? A gente escolhe os tons, dependendo do como é a casa, o conceito, o que que você tem lá já na decoração, né? Então, tem que ser bem dentro da proposta, já que você tem no ambiente. E não tem essa questão, porque muita gente, às vezes, pensa, ai, não vou colocar muito claro, porque suja muito. No caso do laminado, não tem nada a ver. Não, Lelinha, inclusive, é uma coisa bacana, deixa eu pegar um clarinho aqui pra você ver, ó. Essa peça aqui, ó. Os veios dela, ele ajuda, por exemplo, cai um fio de cabelo aqui, você quase não vê, né? É verdade. Que você tem os veios da madeira. Gente, é lindo. Deixa eu pegar aqui, que eu tô curiosa, essa daqui é escura, é quase que um black, assim. É, se você comparar aqui pertinho do clarinho, ó, você consegue ver. Realmente, a gente pega, na hora que você pega o produto, gente, na mão, pra quem nunca viu, nunca pegou, você entende o que a Cleide falou aqui. Realmente, a gente nota que é um produto extremamente resistente e o resultado final fica lindo. Como eu te falei, aconchegante e confortável. E aproveite essa grande oportunidade, conheça a coleção Linha Loft, que está na promoção por R$ 59,90. Venha pra Florença Color Mix e mude o seu cantinho.